Olá, Maria, que eu estou bem, vim aqui com a nossa família. E aqui está, lá a bica. E aqui se você não ficar, não fica, tudo fica ali, ali, mas que você vai ficar. Aqui na bica tem um bico, tem um palo. Tem uma das coisas que vai ficar, mas que vai entrar agora. Vem! Vem! Se não fosse fazer... Pura! Tem que ficar sozinha aqui, tá bem? Tomei, eu dei que ficar sozinha aqui, ó! Que foi, irmão? Que foi, Pedão? Rui, rapaz! É porque que ele quer que a sozinha. Vai lá, Munchi! Vai, vai! Vai lá! Não tem pedra não ali, né? Tem gente lá no balanço Tem gente lá no balanço Vamos lá no balanço Um balanço Vamos lá no balanço Vamos lá, vamos Vamos lá